A comunidade continua a questionar quando vai subsídio do dólar atos ida, nem o governo promete a tua apoio e subsídio cada um a cair, mas a realidade é que agora se dá o que realiza. O estado de emergência, mas... Tu ir à comunidade Gaspar da Costa Xavier, Atete, o governo decreta estado de emergência, mas a promessa a tua apoio e subsídio cada um a cair, do dólar atos ida, tu agora se dá o que realiza. Tiangaspar Baestel e Abidão Acadirum, domingo, né? Agora o governo é necessário ao estado de emergência, mas agora a promessa a minha apoio e subsídio cada um a cair, mas agora o governo já não realiza. Nem agora o que tem, vai lá, mas agora o governo já não realiza, atos ida, e subsídio cada um a cair. Nem agora a minha apoio e subsídio cada um a cair. O governo já não está na cair, mas o governo já não tem que amar. Nem informa, na eulha ensina a rala política, não mostre o parlamento, mas a dar uma lucadeira. Não meja o parlamento, baco fila, mas o povo que triste na fatem. No dar negociante, o governo já realizou a lei, subsídio a tucida, e o promessa a ela para o povo. Belandina Mauno, Zonina Belo, STL News.